Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte, olá, amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais. Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicadas na coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa, ele é gravado, mas você pode enviar suas perguntas, solicitar esclarecimentos, sugestões, reclamações, todas serão bem-vindas. Através do telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-867-633, ou ainda pelo e-mail estudodeemanuel.radioriodejaneiro.am.br. Eu fico aguardando, então, o seu contato. Nós temos reprises aos sábados, às 23h, 11h da noite, e aos domingos, às 20h e 50h, 10h para as 9h da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.am.br, você vai encontrar os quatro últimos programas. E no YouTube, radioriodejaneiro.com.br, você vai encontrar todos os programas gravados, inclusive o de hoje. Na nossa sequência de estudos, nós vamos estudar hoje a mensagem número 154 do livro Pão Nosso, Os Contrários, que será lida pelo nosso locutor Cláudio Ferreira. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados se desenham ante aos nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixamos a sós. Situações favoráveis até ontem são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico. Nem o mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundirmos através de experiências dos círculos exteriores. Fomos chamados a construir. Naturalmente, deveremos contar com as mil eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isso é inevitável no mundo que tudo espera do cristão genuíno. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar, bem-humorados, a maneira do apóstolo aos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, como nós acabamos de ouvir, essa página, Os Contrários, até o título, a gente já fica preocupado. O que vem por aí? Mas Paulo, aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31, ele deixa bem claro para nós. Então, isso aqui é um alento, um estímulo, é uma esperança que a gente tem, uma certeza de que nós nunca estamos sós. E Paulo sempre nos dando força, e Emmanuel aproveitando aqui os ensinamentos de Paulo, as suas cartas, e ele nos faz refletir. E quando nós pegamos aqui a epístola de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 8, ele vem discorrendo sobre várias coisas, é uma epístola bem grande, né, uma carta bem grande. E ele começa aqui o capítulo 8, no versículo 1º. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, é interessante, porque ele já está colocando aqui que aqueles que seguem a Jesus, que estão vivendo segundo o Espírito, esses já não têm mais nenhuma condenação. Então, isso é importante, para nos estimular a caminharmos, né, nas nossas vidas, segundo o Espírito. É fácil de falar, agora, difícil realmente, né, de realizar, né. E ele complementa, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Então, nós sabemos que Paulo passou por uma série de dificuldades. Embora ele fosse uma pessoa muito séria, né, muito compenetrado, dedicado à lei mosaica, e ele seguia a risca, mas ele cometeu pecados, realmente cometeu erros, né, equívocos, de uma maneira muito forte, a ponto de ter contribuído para a morte de diversos cristãos. E ele perseguia os cristãos, até ele poder entender. E a partir do momento que ele entendeu, ele foi buscar corrigir tudo isso. Então, ele foi viver segundo o Espírito. E ele conseguiu. Como nós sabemos da história de Paulo, né. Mais à frente, ele coloca assim, Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, para nós, hoje, as coisas da carne são as coisas materiais. Não é especificamente da carne, né. Alguém pode pensar, do sexo também, o sexo também, da nossa alimentação, enfim, de todas as coisas materiais. Mas o mais importante, é que a nossa inclinação do Espírito é vida e paz. Nós temos que viver usando as coisas com parcimônia, com respeito, entendendo que tudo foi colocado ao nosso dispor, para que a gente possa progredir em Espírito. E por isso ele diz, aquele que vive pelo Espírito é vida e paz. Quer dizer, nós vamos encontrar tranquilidade, nós vamos encontrar equilíbrio, na medida que a gente viva pelo Espírito. Ah, mas nós estamos num mundo de provas e expiações, ou expiações e provas. Ou seja, estamos sendo testados. Mas, de qualquer forma, Deus não dá o fardo maior do que a gente possa suportar. Então, ele nos deu as tarefas, nos deu os recursos, e agora nós temos que aprender a usar esses recursos para o nosso crescimento individual e coletivo. E aí ele faz uma série de comentários. E já no versículo 14, ele diz o seguinte, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, o nosso elemento de determinação, de observação, de modelo que nós temos, é a lei divina. Ah, mas onde está essa lei? Essa lei já nos foi dito pelos Espíritos, quando ditaram a doutrina dos Espíritos, e esta lei está dentro do nosso coração, na nossa consciência, está dentro de nós, do nosso raciocínio. Então, nós sabemos perfeitamente quando a gente está agindo de acordo com a lei divina e quando nós estamos agindo em desacordo. Não é? Então, é muito importante. Nós sabemos que nós podemos enganar quem quer que seja. Podemos até tentar nos enganar, mas a gente não consegue nem nos enganar e muito menos enganar a Deus. E nós também sabemos que um dia nós vamos prestar contas. E nessa prestação de contas, aquela ideia figurada do tribunal, passa para a direita, passa para a esquerda, como Jesus falou, na verdade aquilo ali é um alto tribunal. nós vamos responder para nós mesmos. É só olhar para nós e vermos como é que nós estamos. Estamos equilibrados? Estamos bem? Ótimo. Não estamos? Estamos perturbados? Estamos presos às coisas materiais? Então, nós vamos ter que passar por um processo de depuração na vida espiritual e se nós não conseguirmos atingir o nível necessário, vamos ter que retornar numa nova reencarnação para poder corrigir aquelas falhas que a gente ainda permanece. E é curioso que mais à frente aqui, Paulo diz aos romanos, nós somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Numa primeira leitura fica estranho, e é importante a gente entender quando ele coloca que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros do Cristo, quer dizer, Cristo falou, nós somos irmãos, somos todos irmãos, caminhando em direção ao Pai. E se nós padecemos pela nossa postura cristã, seguindo o exemplo do Cristo, e a gente sabe que isso toda hora a gente é testado, e a página do Emmanuel, nós vamos trabalhar um pouquinho mais ela ali à frente, nós vamos ver que é exatamente o que o Emmanuel está nos alertando, é porque nós vamos ser testados realmente, vamos padecer. E padecer com o Cristo, ao mesmo tempo, é ser glorificado. Por quê? Porque na medida que a gente vai vencendo, assim como o Cristo venceu a cruz, assim como o Cristo conseguiu sair do corpo, e ir para a vida espiritual na sua glória, um dia nós também chegaremos lá. E ele complementa aqui ainda o Paulo, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar a glória que em nós há de ser revelada, quer dizer, nós não podemos nos comparar ao Cristo, nós estamos longe dele, mas nós temos este modelo para nós seguirmos e caminharmos, nos transformarmos. Mais à frente, Paulo ainda coloca, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Então, não é uma esperança vazia, é uma esperança, que eu diria até da certeza, que todo o bem que nós plantarmos, vamos colher lá na frente, de uma maneira certa, né? E Paulo ainda nos diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, quer dizer, por aqueles elementos que já conseguiram atingir, viver do Espírito. Então, a intenção, todos nós sabemos, é só examinar o nosso coração. E ele complementa, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, cada um de nós que seguirmos como Jesus nos disse, que amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, nós estamos vivendo segundo o Espírito, estamos amando a Deus, e vamos atingir o nosso propósito de nos aperfeiçoarmos. E aí, ele vai mostrar, vai nos dizer novamente, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós temos que ter essa certeza, se eu estou no caminho, se eu estou me dedicando, estou me esforçando, ninguém vai nos vencer. Nós é que vamos fazer o nosso caminho, nós é que vamos trilhar aquilo que nós escolhemos. mais adiante, Paulo ainda vai colocar para nós, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, ou seja, qualquer que seja que os contrários, como nós vamos ver com o Emmanuel, todas essas diferenças que existem, nenhuma delas, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós seremos testados, e a gente sabe que na nossa vida, todo dia a gente é testado, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, a todo momento, e como a gente tem que estar certo de que a gente está trabalhando segundo o Espírito, nos esforçando para que Deus esteja nos amparando sempre, porque nós estamos com Deus. Em algum lugar na Bíblia, que eu não me lembro agora, diz assim, Deus é fiel, sempre foi, e vai continuar sendo. Nós é que temos que ser fiel a Deus, e é esse o nosso desafio, e não é de vez em quando, é o tempo todo. Então, é o nosso grande esforço. E voltando aqui na leitura do Emmanuel, na orientação que ele nos passa, ele diz que essa pergunta de Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? ela representa um precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Essa mensagem de Emmanuel já tem mais de 60 anos, 70, por aí. E ele diz, os dias que correm, e continua presente, é hoje, é hoje, e daqui para frente, daqui a 100 anos, vai ser a mesma coisa. se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele nos lembra, perante o nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Jesus é paciente, ele está nos aguardando, até nós tomarmos a nossa vontade, a nossa certeza, e caminharmos realmente em espírito. E o Emmanuel nos diz, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados se desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis até ontem são metamorfoseadas, quer dizer, são modificadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a tempestade e esquecendo o testemunho. E aqui é muito interessante, porque em outras palavras, o Emmanuel está nos lembrando o seguinte, nós vamos ser traídos como Jesus foi. E o que dói é que a gente não vai ser traído por uma pessoa qualquer, vai ser aquele amigo bem próximo, é aquele parente muito próximo, é aquele companheiro de quem você menos esperava. Por quê? Porque em algum momento ele vai sentir que não é isso. Então ele se alia aos malfeitores, às pessoas ignorantes, fogem do trabalho, fogem dos obstáculos, não enfrentam. E se a gente não estiver muito atento, daí vem o vigiai. Temos que estar bem vigilantes, porque muitos vão correr do perigo, vão fugir da sua obrigação e se nós não estivermos realmente atentos, nós vamos juntos. Então é muito fácil descer a ladeira. O problema é subir depois. Então, para descer é rápido, mas para subir depois o esforço é muito grande. E nós estamos aqui na Terra reencarnados exatamente para subirmos a ladeira. Então, nós não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico. Então nós estamos aqui para ser testados mesmo. Nem o Mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundir-nos através de experiências dos círculos exteriores. Fomos chamados a construir. O Mestre é Mestre de bondade, ele não ia colocar a gente numa armadilha. Então ele coloca a gente daquilo que a gente é capaz. E vamos ver se a gente realmente consegue. É para a nossa construção, é para a construção daquilo que está ao nosso redor. E aí o Emmanuel nos lembra, devemos contar com as mil eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias. São aquelas coisas que vão nos incomodar realmente, dificultando-nos a edificação. Quando a gente acha que está tudo em paz, está tudo ótimo, tudo resolvido, lá vem um raio, como o pessoal diz, cai mais um raio na nossa cabeça e vamos partir para corrigir. Então, essas eventualidades vão acontecer, as forças contrárias vão trabalhar contra nós, vão dificultar o nosso trabalho. E o nosso dia de luta é assediado pela perturbação e pela fadiga. Quando não é a perturbação do dia a dia ali, é o cansaço que bate mesmo, a gente luta, 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 pensa que está conseguindo e cai de novo. E isso cansa. E Emmanuel nos lembra, isto é inevitável no mundo que tudo espera do cristão genuíno. Então, quando a gente começa a tentar ser cristão verdadeiro, as pessoas querem que a gente vire santo de um dia para o outro, espírito perfeito, espírito puro. Mesmo nas nossas casas espíritas, nos tempos de diversas religiões, nós somos cobrados de uma perfeição que nós ainda não temos e a gente tem que se esforçar para tentar. Mas, vamos ser muito mais exigidos pelos colegas, pelos parceiros, pelos irmãos, do que realmente por Deus. Porque Deus sabe o nosso limite e os irmãos não, acham que nós temos que ser super, super, acima da nossa real capacidade. E Emmanuel vem concluindo, em razão de semelhante imperativo, quer dizer, isso vai ser obrigatório para nós, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar, olha que interessante, bem humorado, não é para a gente ficar zangado, não é para a gente ficar chateado, muito pelo contrário, entender, da mesma maneira do apóstolo aos gentios. Então, vamos perguntar a nós mesmos e com bom humor, com confiança, com esperança, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, realmente, é um momento de reflexão, porque as barreiras vão surgir, as dificuldades vão surgir, e a cada passo que a gente dá para frente, os nossos companheiros do passado, de outras encarnações, aqueles com quem nós ainda nos sintonizamos, adversários, companheiros ainda que não conseguiram o esclarecimento, eles vão tentar puxar a gente para trás, e nós temos que estar atentos. As dificuldades vão surgir, mas nós temos que estar bem humorado na certeza de que Deus jamais nos abandona. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. A Rádio Rio